Olha só quem está aqui comigo! Temos convidados e os últimos dessa promoção, né Israel? Ah, mas verdade! Uma promoção que foi sucesso! Eu gosto tanto quando a casa aqui tá cheia! Eu também adoro! Olha, e a Glaucia... Glaucia! Foi a última ganhadora dessa bike! Glaucia, toda sua! É sua, Glaucia! Eu agradeço, fico muito feliz! Glaucia, você participou quando dessa promoção? Janeiro e fevereiro, se eu não me engano! Janeiro e fevereiro, onde? Poço Paraty Você gastou quanto, você lembra? Ah, em torno de 80 reais, se eu não me engano! 80 reais! Foi abastecer o carro ou moto? Moto! Foi abastecer a moto, já aproveitou, fez o cadastro? Sim! Já tinha desistido? Não! Não tinha desistido? Não, tinha fé! Olha aí, viu? Eu falo pra você, irmã, fé, ri das impossibilidades! E nos 45 do segundo tempo... Chegou! Graças a Deus, é o Poço Paraty! Êêêêê! Tá vendo, André? Poço Paraty! Depois nós vamos lá abastecer, você dá desconto pra nós, pra mim e pra Glaucia! Olha aí! Glaucia, tava acompanhando o TVC, como é que você ficou sabendo que você ganhou essa bicicleta? Eu estava trabalhando e, na verdade, um amigo do meu irmão avisou ele e ele me mandou mensagem! E aí, você acreditou? Fiquei na dúvida, achando que era a pegadinha dele, mas aí na hora que eu falei assim, você abasteceu em algum lugar? Eu falei assim, no Paraty! Ele, ah, então você ganhou uma bike elétrica! Que bacana! Deixa eu passar o microfone pro meu amigo Leandro! Grande Leandro Marani, parceiraço nosso de todas as promoções! É satisfatório poder estar aqui entregando um prêmio desses! Com certeza, né? Mais uma vez, estamos aqui entregando prêmios, né? Agradecer todo o grupo RCN, a população do Trelagor, a nossa ganhadora aqui, que é um privilégio a Glaucia, né? E é isso aí, abastecer com qualidade, abastecer com combustível Petrobras, posto Nikkei e posto Paraty! Além de comercializar com produtos de boa procedência, ainda dá prêmios! Muito feliz e honrado de estar aqui, mais uma vez, entregando esse prêmio! Eu preciso fazer um testemunho, Mário, me perdoa, preciso fazer um testemunho, porque eu fui abastecer o meu carro, o meu veículo, no posto Nikkei, e eu não fui trajado de Israel, espindo, fui como cidadão treslagoense! E é impressionante, eu quero que você estenda isso ao time, toda a equipe, porque o frentista está na hora, abasteceu, entreguei o dinheiro, ó, esse cupom aqui você já faz a promoção, só anda pé quem quer, rapaz, está dando dinheiro, está dando bicicleta, ó, tem que participar! Aí você? Eu falei assim, não é mentira, é verdade, é mentira, é verdade! Ficamos uns 45 minutos, aí é mentira, é mentira, é mentira, é mentira, mas gente, a toda a equipe do posto BR, Nikkei, posto Paraty, parabéns aí pela simpatia, pelo atendimento diferenciado e sem falar na qualidade do combustível! O que eu ia dizer, Israel, é que postos BR, Nikkei e Paraty, né, está sempre participando de várias promoções nossas, e não é a primeira vez que o Leandro está aqui entregando o prêmio, então, ó, posto Paraty e Nikkei é pé quente, então, nas próximas promoções que nós tivermos parceria, não deixe de abastecer o seu veículo lá! Seu Leandro participa tanto do TVC agora, que hoje à tarde já tem pauta marcada pra ele fazer uma reportagem, olha aí, dona Kelly, um repórter em sala de bici, deixa eu falar com a Glaucia aqui novamente, você mora onde, Glaucia? No Santa Luzia! Santa Luzia, quer mandar um abraço pra alguém? Ah, principalmente pra minha mãe, minha família, né? O nome da sua mãe? Nadir! Dona Nadir, ó! Beijo especial pra você! Vai curtir a bicicleta, já tem planos pra ela? Passear nela, né? Ó, muito bem, você sabe que aqui é economia também, hein? Sim, com certeza! Muito bem! Então tá, então fizemos a entrega da última bicicleta dessa promoção que foi um sucesso! Obrigado, meu amigo Leandro! Sucesso sempre no seu empreendimento! Obrigado, minha amiga, continue acreditando, temos promoção do COF, outras promoções estão vindo por aí, não é mesmo? Isso mesmo! Leandro, muito obrigada, obrigada a toda a equipe também do Posto Paraty, Glaucia, muito obrigada por participar, mais uma vez te agradeço, e é isso aí que o Israel falou, vem mais promoções por aí, então vocês, ó, fim de olho!